O REINO DE JESUR Shalom para você que acompanha o canal Moresh et Israel. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Você já ouviu falar sobre o reino de Jesus descrito na Bíblia? No vídeo de hoje nós abordaremos sobre esse reino, o assunto será sobre esse reino, a sua conexão com Davi e muitas outras informações. Então não saia daí porque o vídeo de hoje está repleto de muitas informações. Hoje nós estamos no Parque Hayarden. Hayarden significa o Jordão. Esse parque leva o nome do rio Jordão, o famoso rio Jordão que corta Israel de norte e vai desembocar no Mar Morto. A área desse parque, eu não sei bem ao certo, eu vou colocar aqui para vocês, mas é uma área gigantesca, onde a gente pode acampar, tanto em caravana, trailer, como em barracas. Aqui tem fontes, tem várias trilhas interessantes de se fazer e várias outras atrações. O reino de Jesus era um reino arameu e era localizado aqui na área leste do Mar da Galileia. Esse reino é mencionado no livro de Deuteronômio e faz fronteira com a meia tribo de Manassés, a leste do rio Jordão. O nome Jesus é traduzido como forte ou fortaleza. Jesus é identificado com a área que se estende ao longo da costa leste do Mar da Galileia e alçando até o sul, o rio Jarmouk. Arqueólogos israelenses estão sustentando essa visão, portanto, situam Jesus no que é hoje o sul das colinas do Golã. As primeiras conquistas de Israel ao entrar em Canaã se estenderam até essa região. No entanto, Jesus não foi tomada. O tempo passou, Davi já era rei de Israel, e o rei de Jesus continuou a manter sua independência. Em 1 Samuel 27, versículo 8, relata que Davi empreendeu muitos ataques contra os jesuritas, ou seja, as pessoas que habitavam aqui, enquanto ele estava lá em Ziklag, ao sul, e de lá ele enviava os seus exércitos para virem atacar o reino de Jesus aqui. Mas depois, o rei de Jesus, que era Talmai, estabeleceu a paz com o rei David, que era do reino de Israel. Isso se reflete no casamento de Davi com Maacá. E deste casamento, nasceram os filhos Absalão e Tamar. Absalão refugiou-se aqui e depois de assassinar o seu meio-irmão, Amnon. Se você conhece bem a história envolvendo Absalão, Tamar, o meio-irmão de Absalão e Tamar, que se chamava Amnon, você vai saber que foi uma tragédia que aconteceu. A história toda está narrada no livro de 2 Samuel, capítulo 13, do 1 ao 38. Eu acho que vale a pena vocês conferirem. É uma história triste, trágica, mas aconteceu. Muito tempo depois que Absalão se refugiou aqui nesta cidade, o reino de Jesur e a Assíria anexaram a essa região outras cidades israelitas naquela época, como, por exemplo, a cidade de Bethsaida, que fica logo aqui atrás, no caso, as ruínas de Bethsaida. Eu vou deixar o link do vídeo que a gente fez sobre Bethsaida aqui embaixo para você conferir. Eu não sei se naquela época, na época do reino de Jesur, haviam eucaliptos nessa região, mas hoje, como parque, a Yarden, é repleto, gente, muitos eucaliptos. Vejam esse. O tamanho dessa árvore. Impressionante. O reino de Jesur começou a afundar durante as guerras travadas por Acabe ibn Haddad, rei de Arão Damasco. Mas o reino foi literalmente destruído no século VIII a.C., após a conquista de Arão Damasco. Precisamente do ano 732 a 733 a.C., Tigate-Pelezer III, rei da Assíria, veio aqui e destruiu tudo. Com as descobertas arqueológicas, foram descobertas, ao longo dos anos, quatro cidades atribuídas ao reino de Jesur. Bethsaida, como eu já falei, que está logo aqui perto, Hadar, Engev e Soreg. Bethsaida é identificada pelos estudiosos como a cidade de Zer, que aparece na Bíblia, se não me engano, na área da tribo de Naftali. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Em Josué, capítulo 19, versículo 35. Seu tamanho, riquezas e fortificações são impressionantes. Indicam que era uma cidade muito importante naquela época. Muitos estudiosos acreditam que Bethsaida era a capital do reino de Jesur. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha acrescentado a vocês um pouco mais de conhecimento sobre o reino de Jesur, sobre a conexão de lugares aqui em Israel com a Bíblia. E a gente se vê no próximo vídeo.